Uma homenagem muito emocionante deste pauta agora. Todos vão lembrar do que aconteceu na Anila do Bulmódromo no início dos anos 90. Com a apresentação, essa tribo histórica recebam neste palco do boi da tradição, tribo Tupinambá. Tupinambá, caia poca maiorá, Tupinambá, caia poca maiorá, Tupinambá, caia poca maiorá, Esse rio, essa terra, morou mortos de guerra Essa mata, essa gente, morou como um valente Conta a lua em Deus, essa beira de rio Essa mata, já foi máfia também Salveu é nas ruas de guerrilhos, é perto dos herdeiros O clamor da floresta, o colhado de cinzas que resta na palma da mão Viva o Tupirão, vá! Simbolicamente, no palco! E aí E aí E aí E aí